Me dá imagens então do menino de 15 anos, aquele adolescente que estava desaparecido e todo mundo aqui preocupado para saber onde é que ele estava. Esse garoto foi encontrado em Jardinópolis, é o Mikael. Ele estava desaparecido há uma semana e a gente vai contar agora nessa reportagem como é que ele foi encontrado e vamos ver se ele fala, né, porque é que ele saiu desse abrigo aqui em Ribeirão Preto. Põe no ar. Depois de 10 dias desaparecido, finalmente o pai encontrou o Mikael na cidade de Jardinópolis. E o pai ficou muito feliz com tudo isso, né? Sim, com certeza. É tão provável que quando eu encontrei com ele, quando ele entrou em contato, a gente pediu para ele não sair e que eu venha buscar ele. E no mesmo momento eu arrumei um carro e vim buscar, porque como o meu não tinha condições, fui buscar e estou com ele aqui agora e vou levar para Novo Horizonte. O senhor saiu rapidinho de Novo Horizonte com o carro emprestado. Isso, saí com o carro emprestado, porque o meu não tinha condição de vir. E hoje estou com ele aqui, estou querendo levar de volta para a minha cidade. Como que você conseguiu entrar em contato com o seu pai depois desses 10 dias aí? Entrei no Facebook meu velho, peguei e chamei meu irmão lá e deu certo. Peguei e liguei para eles. Vamos contar um pouco a sua história, o que aconteceu com você, Micael, para as pessoas. Você saiu de Minas Gerais, cidade de Imbiá, com destino a Novo Horizonte, para ir para a casa do seu pai. E aí no meio do caminho, o que aconteceu? Você estava em um homem clandestino. Estava lá, ele me deixou no posto de Atigrau lá, pegou e falou que ia ficar lá. A cidade era lá. Não falou para você que ainda não era Ribeirão Preto? Não, falou não. Aí o que aconteceu nesse dia? Eles pegou e me levou para o abrigo, eu peguei e cheguei lá e fugiu. Por que você fugiu? Porque eu estava nervoso. Lá. E aí você saiu dali e foi para onde? Peguei e rodei por trás lá, saí correndo. O povo pegou e me deu uma carona, está lá no posto de Atigrau, peguei e saí correndo pelo fundo. Peguei alguém e fui embora, lá para o Jardim Nópolis. No Jardim Nópolis, você ficou onde todos esses dias? Na casa dessa mulher lá, dela e do homem. Lá na casa dela. Por que em todo esse tempo você não conseguiu entrar em contato com seu pai? Porque eu não tinha telefone. Eu peguei, eles compram uma, peguei e entrei no Facebook, meu velho, e deu certo. Como que você está agora, depois de rever o pai? Graças a Deus que eu estou bem, né? Explica um pouco melhor para a gente o que aconteceu com você dentro do abrigo, lá para você ter fugido. Fiquei nervoso, ele me trancou lá, falou que ia ficar sozinho na sala lá, sozinho, peguei e fugi. Ninguém te orientou, te informou? Não, ninguém, não falou nada. E nem informou também o pai, o pai não soube de nada em relação ao abrigo, o abrigo não entrou em contato nem com o senhor? Não, não, porque quem mais entrava em contato comigo era ela aí e com a minha esposa. Como eu trabalhava meio período aí, ela ligava, a minha esposa passava para mim, eu atendia e voltava a trabalhar de novo. E assim fui até conseguir encontrar ele. Só o Conselho Tutelar entrou em contato com o senhor? É. E o rapaz de lá, se ele entrou uma vez, foi muito. Fui para pedir para a gente fazer uma ocorrência lá em Minas. Como que foram essas buscas aí até chegar a essa terça-feira? Olha, até essa terça-feira ele mesmo foi quem fez o milagre, porque ele mesmo foi quem achou a gente. Ele entrou em contato com o irmão e pelo irmão a gente mandou ele se segurar no canto que ele estava, que eu vinha buscar ele no mesmo instante. Demorei um pouco, mal disse a ele a hora mais ou menos que eu chegava e eu cheguei quase na hora e eu estou com ele agora. O que o senhor pretende fazer com o filho agora, lá para Novo Horizonte? Ele vai ficar comigo lá e, como ele ainda está um pouquinho novo, vai trabalhar aos poucos. Mas o mais velho já trabalha e já tem as coisas dele. E ele vai aprender a mesma coisa. Que é o que eu sou, eu sou um trabalhador, não vivo da vida mansa não. Eu gosto de trabalhar. Deixa eu ver então um abraço desse pai, do filho. Em relação ao abrigo, o Conselho Tutelar, ele notificou o Ministério Público, para o Ministério Público tomar as devidas providências. Para o Ministério Público, a gente vê o que está acontecendo, né? Essa evasão, o que houve para ter acontecido essa evasão. E se precisar de haver alguma mudança, o Ministério Público que faz as medidas cabíveis. Então, vamos pontuar algumas coisas? Uma família simples, né gente? Não tem, pelo que o pai está falando, muitas condições. E o adolescente tinha que morar para o pai. Não vamos entrar no critério aí, o porquê, qual a razão, mas ele tinha que morar. E aí, você vê como é que eles têm que se virar logo cedo. E entram dentro de um ônibus, não sabem nem para onde vão, como vão e de que maneira vão chegar. E por uma falha, o motorista largou esse adolescente num ponto. Começou o erro por aí. Aí, o Conselho Tutelar ficou sabendo, fez o correto, levou para um abrigo da Prefeitura. Só que, segundo o relato do adolescente, né? Me colocaram dentro de uma sala, me fecharam, me trancaram aqui. Poxa, um adolescente, já desceu num lugar errado, numa cidade que ele não conhece ninguém, não viu o pai, não viu ninguém, está longe de todo mundo, trancam o adolescente dentro de uma sala. Você vai ficar aí? O que que passa na cabeça de um adolescente assim? Então, assim, pelo relato do adolescente, né? Houve uma falta de sensibilidade, talvez, de alguém do abrigo lá e falou, olha, vem cá, o que você precisa, pode ficar tranquilo, né? Porque está demonstrando aí que talvez precisasse de uma atenção a mais nesse abrigo, né? Está passando uma má impressão, é assim que eu quero deixar claro, né? Se não for assim, Prefeitura, por favor, vamos até fazer uma reportagem para entender como é que funciona isso, porque está pegando mal, né? Pelo relato do adolescente, né? A Prefeitura disse o seguinte, mandou a nota agora e disse que apurou os fatos, vai tomar todas as providências. Mas só isso que mandou? Explica como é que é o procedimento, né? Prefeitura, seria muito bacana a gente poder fazer um trabalho agora de reportagem, mostrar como é que é feito essa questão de abrigo com adolescentes. porque, por mais que vocês falam, está apurando os fatos, continua ainda a impressão de que, olha, despejou um adolescente lá, vira as costas, vai embora, fica trancado aí e pronto. É assim que funciona? Eu acho que não, né?